Eu não tenho arma pra nada Tem pra morrer Ai ai ai, tem nas minhas costas, na minhas costas, mano Já era, tem uma arma Tem problemas de infraestrutura e serviço Olha, os Jumas matou um, hein Sei como Achei um aqui, ó Dê exemplos de O que foi a boca aberta que caiu aí Eita, cheulla Nas costas, nas costas Aaaa Ayayay clarification Ta la mano tu ta doido Traem baixo e as caras carregando Essa Essa arma é como você é doido A pior coisa foi a pra mexer dessa... Riff de carga porra Na razade de pra zerar Vai mexer na criada de tarjeta Estão todos no ringue, cheque suas posições Não sabe falar nada Sabe quem sabe falar um pouco em inglês? É o Mike Eu sei falar inglês Eu também sei falar inglês É É É sério, cara Que coisa de inglês É sério, cara Que coisa de inglês É sério É sério Tá no Brasil Vai querer falar inglês? Vai se lascar Não, não, eu quero falar inglês Ah Eu sou patriota Eu vou pro Brasil também Eu vou pro Estados Unidos Eu sou o Bolsonaro, cara Eu sou o Bolsonaro, cara Eu sou o Bolsonaro Ah O Manuco é você Faz o L aí, trouxa Ah Eu vou fazer o L bem forrado aí, cara Faz, faz o L aí Faz o L, porra No tempo do Bolsonaro aí, mal tinha o celular, porra Eu peço pros caras roubarem pra mim Vai lá atrás aí, na moral, porra Lá atrás Ó lá, peguei Vai, vai, vira Oxi Pera A cara ganhei aí Assim, boa Ah Eu tô em 50 a todo Mais 50 Lá merda Na merda Caralho, matei o cara aqui O cara matou, pô Aqui, ó Na merda aqui, vai, maior Deus Vai, Bruno, aqui, ó Ó o cara ali, pegou Aí, ó Levanta, 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 que idiota pulou lá embaixo Não é um idiota, pô Esse é um idiota, esse Bruno Ele vai morrer, ó Vai, vai, deixa eu morrer, deixa eu morrer Tem bala aí, tem bala aí, tem bala aí Eu tenho bala ou nada, não tenho bala de nada, mano Fudeu, fudeu, tem shield aí Talvez tenho, shield eu tenho Você também não, fudeu Ei, fudeu, não tenho nada, tenho nada, nada, nada Ah, você fez, você tá brincando por quê? Pai, eu não sei, né Como você não sabe, você não falou que ia fazer sozinho? Se vira Tá bom E você tá brincando por quê? Cadê? Cadê os caras, mano? Sei lá, velho Sei lá, vambora, vambora Vambora, vambora Arruma aí Vem, Ju, vem, Ju Quer que eu pegue o cinelo? Não, pai Eu tô guardando o negócio Vambora Vambora Eu matei o meu aí, né Eu tô guardado Eita, cacete Não, põe lá no lugar Ei, o Guilherme, o cara tá jogando no meio do cu Então, mas põe lá no lugar Ninguém mandou você pegar Pô, Ju, você tá jogando no meio do cu, tá aí, ó Pô, tu rolando o cara jogando Play aqui Vê exemplos de o quê? Isso, bem de consumo durável Deixa eu olhar aqui no texto, se puder Bora, Bruno, bora, boca aberta O Wilson ensinando O Wilson ensinando O Wilson ensinando é uma vergonha Por quê? No lugar do que ele já aprendeu já acabou, gente Meu Jesus amado Quem é que aprende com um cara desse aí? Sabe somar mais com mais? É, mais com mais da mais, pô Aqui, filho, ó É óbvio Tá vendo aí? Tem que aprender comigo, senhor Lê com medo É, é aí, senhor É, é aí, senhor Não, é pra você ler Lê, ele Não vai não vai ler, lê você Aí, ó Perdi, hein, o menino ainda, Bruno É você ali, peraço, pra ver isso aí Qual é a diferença entre os consumos duráveis e.. Fala, o Bruno tá vinguloso, velho Não durável Não, 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 deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele Deixa ele deixa ele, ele sabe jogar sabe que é foda tem cara lá em bora pra barra caramba peguei duas mochilas bom é bora O que é isso? Ah, mano. Boca aberta, mano. Desceu. Tinha aqui, ó. Minha, minha. Minha, minha. Eita, cara, ele tá abrindo a porta. Não tá... Os caras vão vir, os caras vão vir. Ah, velho. Porra, essa porta. Não, vamos pra fazer. Você vem com seu velho amigo Fuse. O melhor não é isso. Caralho. Lafline é foda, né? Vem lafline no time contrário é o caralho. Mano, eu vou sair aqui, galera. Falou, falou, falou. Valeu, valeu, bota. Vai, ô senhor. É. Bora sim, bora sim. Bora sim, bora sim. Bora sim. Eu tava jogando no meio do coto, velho. É sério. Eu tava jogando ele e o Junior. Eu entrei no meio do jogo dos caras lá. Rapaz, eu tava ouvindo o pastor pregando e ele jogando. Ai, cara. Eu tô meio... Bora, senhor. Você tava aqui e saiu por quê? Você tava aqui e saiu, pai. Não, pô. Obrigada. Não, 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 não. Tchau. Exemplos de bens de consumo duráveis. Vem aqui. O que é? São aqueles... Tchau. 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 Eu estou ganhando isso. Por um lado. Isso. O que é? Isso é o campeão. O que é? O que é? Uau pai. Você está certo, mas você tem que ler aqui. Presta atenção. Você tem que focar. Não precisa ficar arrasado ainda. Temos que ter uma boa noite. E aqui o outro? E aqui o outro? É, é certo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você sabe o que é? É o liquidificador da mamãe. Você sabe o que é o outro? Tem lá, vermelho lá. É o que? Isso, esses daí. Tá vendo? Então vamos lá. O que são duráveis? Vai, 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 vai. Aqui ó, duráveis. Então automóveis, põe aí. Vai, 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 vai. Au. Automóvel. Caramba, eu não peguei arma. O cara pegou as duas armas aqui e não deixou para mim, cara. Caramba. Caramba, correu ainda, velho. Caramba. Tá vindo aí, o sinto! Eita morreu Ficara embaixo Agora você vê Eita Meu Deus O que foi isso? Você viu isso? Será que eu atirei mesmo? Ei Bola pra lá O cara vem sozinho, mano Pega, pega o meu Não, filho Vê lá O cara passou por cima de mim e não me pegou É vida Ah, estamos todos dentro do ring Fantástico Eu peguei um novo upgrade Tem um revive lá O... 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 Caramba, tem uns caras pegar, mano Vira Não tem nada Não tem nada Tem um em cima de você, vigoroso Tem um... Vamos ver Com os outros Tem um... Eita Não, tem que olhar embaixo. O que você escreveu aí embaixo? O que está escrito no B? Não duráveis, vai lá no lugar onde você achou o primeiro, aí você tem que ver como, o que é lá. Bora, Nilcinho, porta a planta aí. Alimentos. Só alimentos? Só isso? Alimentos e produtos. Não, produto. Do que? Não, pai. Lê. De lenteza. Viu? Bora. Coloca os dois. Aqui você colocou o que? Automóveis e tem mais um lá. Foi roupas. Aqui ó. Automóveis, vírgula, roupas. Rô. Coloca dois. Rô, u, pát. Rô, u, pát. Rô, u, pát. Rô, u, pát. Tá entendendo aí? A explicação é eu, bro. Além de te ajudar, você fica... nervoso? Então faz. Tá falhando a criança aí, ô... Presta atenção. Tá mexendo com o psicológico da criança e ele tá falhando nela. Ou... E agora o de baixo, que é o não durável. Vê lá, que é o não durável. Eu quero dois exemplos. Não, fez certo. Só o de baixo. Só o de baixo. Puta, o cara passou do meu lado e eu não vi. Cara aí... Pra lá. Pra lá. o o Tem um munição? A munição é pronta, mano. Vamos lá, essa parte. Acho que é aqui. Aqui embaixo, embaixo. Nossa, fila da puta. Cara não bro, cara não. Caralho. Pega aqui, pega aqui. Opa, cara fora. Vai em cima. Calma, cara. Fica atrás do meu pulo. Tá lá, tá lá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tem, mano. Tá lá, botinho. Agora fodeu. Caralho. 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 Caralho mesmo escuro. Caralho mesmo escuro. Vai. Vai barreira, vai barreira. Vai, rapaz. Vai, 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 vai. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, vai. Vai, 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 me rila, me rila. Me rila. Tá demora da bexiga. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, pelo amor de Deus. Vai só olhar só o tempo. Você é burro, hein, mano. Deve ter me rila, mano. Tá fazendo o que lá? Vamos fazer outra vez. Boa tarde, você tá doido, hein? Ah, até é burro pra caralho, mano. Tá bexiga, cara burro. Você tá achando que é aquela offline, hein? É burro pra caralho, mano. O cara demorou 300 anos pra me rila ali, mano. Se eu não me cura, eu morria. Você não me cura, não? Morreu dando jeito, segurando. É. Não, morri atirando, dando bala. O shield do Bruno aí que ele fez aí, esse escudo, não durou nada. Não, de vez ele vinha pra cá também, ele ficou lá do... Ficou olhando pra... O bagulho da mulher. Eu avisei aí, tá vindo. É, você levantei o cinto, por que você morreu também? Tô falando, o outro lá de vez vinha pra cá, ficou lá do cinto. Não, eu te levantei, você que caiu duas vezes seguidas. Meu Deus do céu, eu devia ter levantado o Bruno. Pelo menos ele passa a sorquinha dele ali. Não, se faltou assim, não, eu não vou te rilar porque eu tô me rilando. Então fica se rilando. A gente tem que rilar. Rilou, rilou e morreu. Você rilou e morreu. Rapaz, eu fiz o que pude. Eu fiz o que pude. Eu fiz o que pude. Não, você fez nada. Você não fez é nada. Vem na parte de baixo. Vem na parte de baixo. Procuram onde é que? Onde é o comércio de rua. Tá escrito. Comércio de rua. Aqui ó. Aqui ó. Comércio de rua. O que que tem comércio de rua. Mas é tudo isso que eu tenho que escrever? Mas é tudo? Não. Aqui ó. Aqui ó. Estabelecimento de vendas dispositivos ao ar livre. Só isso aqui. Aqui ó. Aqui ó. Estabelecimento de vendas dispositivos ao ar livre. Só isso aqui. Aqui ó. Aqui ó. Quer ver, desculpa aqui ó. Aqui ó. É. Aqui ó. É. É pequeno. Tá vendo a corrente da rilheira. É. 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 été. É. Está vendo. Esperava aí. Segundo. Deixa é uma arma para mim. Deixa é uma arma para mim. Deixa é uma arma para mim. O blood inact mural tá aqui. Tem arma em. E aí Caramba eu conto com a Caramba mais chief aqui Vamos voltar Primeira Ronda Estou em primeiro pincel A vana aparece rápido, se você está pronto Estamos pronto Aposto perto Deteste, deseen Vamos lá Por isso vamos lá rapaz, olha esses caras atrás de mim, o cara eu nem vi parado eu quero ver o bruno, vai lá bruno ai bruno, aqui bruno um cara aqui porra vai indo pra frente Tá se rilando, tá rilando. Vai, tá ali botando? Ô, Bruno, caralho. Ô, Ponoco, tu viu que o projeto que tá me abrindo aqui? Porra, mano, você dá um tiro nos caras, o cara morre. Levada aí, ô, Sil. Ai, pô, eu não. Deitei um ali ainda. Vai, Bruno. Eu botei, eu botei um. É, pra ver. Pura, idiota. Vem, Bruno, ele heala logo. Joga a bomba aqui, ó. Heal ele, heal ele, está a morrer, caralho. Pô, tá aí, heal ele. Vai, heal ele, vai, chegou mais. Ah, fica aí, fica aí, fica aí. Vai lá pro lado, vai lá pro lado. Poxa, adivinha ter que ficar aqui na ponta, se eu for bem no meio, mano. Porra. Ah, vai tomar no cú. Ah, adivinha ter que ficar aqui na ponta, mano. O Bruno vai morrer. Vai pra cima, cara, vai pra cima, vai pra cima. O Bruno subiu, vai. Vou healar ele lá, hein. Vai, vai, vai. Tô sem bala, diabo. Oi? F***. É, tá louco, cara. Tô sem bala, hein, Lius. Tô pensando debaixo, 40 balas só. Vou te ver. Vou te ver. Agora sim, meu Deus. Vou te ver. 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 Tá bom. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? acabou o que é isso? o que é isso? não tem nada é assim que se joga? ai, eu caí desse aqui, me levanta ai é assim que se joga? ai, eu caí assim geral ai morrendo toda hora carregando esse cara, papando tem geral ó, vou pegar o revive aqui tem um balão aqui tem um balão aqui tem um balão aqui tem geral tem um balão aqui o cara quando é bom, é bom adorei tá pronto mesmo? não, pequenos e o que? estabelecimentos olha ai, estabelecimentos olha isso olha lá que copia copia ó aonde é? aonde é? aonde é? aonde é? tem um balão tem um balão aqui tem um balão aqui é bem pouco np pequeno um balão aqui tinha um 112 santificou mas eu boic Próximo dia. Backpack aqui. Level 2. We've got about a minute. 35 segundos. A minha alma tá a fã Vamos pegar o canhão aqui Vai sem voz Vamos pegar o canhão um beijo Passa o filho comigo Oxi, qual é que tu ali? Bota dois esquadros só? Quem pegou aquele ali? Foi eu Faz atenção no jogo Chega Por que você não avisa que você tacou essa porra aí? Por que você não avisa que você tacou essa porra aí? Tá com medo? Acho que eu sou adivinha agora A vitória aqui tá ganhando Olha onde que ele ataca É Olha o que ele ataca Esse cara aqui tá ganhando Tem um instante Tem uma instante Tem uma instante Tem uma instante Tem uma instante Você está de volta? E a descida de life. Tô pensando que eu tô lá embaixo, tô atrás da porta. Opa, pera aqui, hein? Vamos pra lá, já tá vindo pra cá. Lá, 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 lá. Vai que eu tô atrás de você, tô do lado. Pode ir que eu tô do lado. Pode ir que eu tô do lado. Pode ir, pode ir. Vai sim, vai sim. Isso, tô do seu lado, pode ir. Beleza, beleza. Vai que eu tô do teu lado. Vai, 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 vai. Puxa, puxa que eu tô do teu lado. Pode ir, pode ir. É que eu tô atrás, hein? Ui. Quebrei um lá fora. Vai, não acredito, não. Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Fica aqui, a chupetinha tá ali, Zé Ruel. A chupetinha aqui, ô. Ele é burro, ele é burro. Vai lá, vai lá. Ih, meu controle deu pau, velho. A chupetinha aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí A gente porra Mano Lá não Bruno Lá não Bruno, cara Tem 3 Procura Lá não Bruno, cara Vamos ver lá, leia aí E aí Tem um Que que é o O que é que ele começa É o que? É o que? Ó Loja Isso Isso E restaurante Vamos lá Loja E aí E aí E aí E aí É É É É É É É É É Loja Agora Restaurante Cadê o Ilcinha? Tá morto Bora, bora, bora Vocês são os campeões Apex Oi Que é eu, senhor Que é eu, senhor Aqui não tem Bruno, não Que é vigoroso Não fosse eu, hein Estava tudo fodido Foi restaurante 7 kills 10 derrubadas 10 derrubadas Derrubei 8 8 Derrubei 10 Ó o dano Ih, Jesus Ó, ó eu, senhor 400 de dano Zero Ganhamos, pô A fera, a fera Ei, Bruno Isso aí ele me posta, né Essas cagadas dele A lenda Não, isso daí não Restaurante Que mais Restaurante Pode ser esses dois, senhor A lenda Grandes centros comerciais Lojas, restaurantes Tá bom Tá bom Agora aqui, ó Sabe tudo Professor Isso, vai lá Tá dando aula aí É Só que olha ali, ó Olha aqui pra trás Ele tá fingindo que sabe alguma coisa, né O filho dele que tá falando Ele tá concordando Onde tá? Prestação de serviços Aqui Isso Agora você lê Ó, ó Pode ver que tudo que ele fala Ele concorda O filho dele fala o negócio Ele concorda Ele não sabe nada, não É Chegar a lição toda errada Não Nada Eu nem Não, né O filho dele repete Isso, tá certo aqui, ó Ó Os prestadores de serviços são Não, não, não Eu sei Trabalhadores que não fabricam Nem vendem produtos Mas oferecem serviços Mas oferecem serviços A gente não vai jogar não, velho Inclui o audio, tá bom Põe aqui, ó O que? Tem que ouvir Testadores de serviços Aqui, ó Ô, ô, ô Oi, o Sim Oi Não, já Não, não, não Aqui, ó Você falou com você sobre, sobre ereção, assim Não, ainda não O pau duro, essas coisas Não Não Ó Eles Não fabricam Nem vendem produtos É, aquele pinhada Depois me pegou como uma surpresa Fiquei sem o que falar pra ele Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí Eu perguntei pra Mamba, mandei pra falar com você Eita Eita Porra Se Dar e sair, ô Ouvim do Filho Para me aprender Vai chegar um riqueira Vai chegar em você aí Ouvim costando esse estereo vai chegar em você e vai perguntar Viva Foi engraçado Bora Cara, eu tava dormindo Tive que vender meus dois carros pra fazer ele Ninguém sabe né, só nós mesmos né Ei Tem um cara aqui Tive todo um parque aqui Porra mano, é um cara aqui Tive um cara Só falta um Olha o vigoroso lá Onde ele está lá Está escondido lá Tem um cara muito bom velho Munição do que você quer? Eu quero que pôde Caralho, tenho que matar esse porro Ah, meu controle está ruim mano, ele não vira Estamos todos dentro da roda Vamos Faz o seu negócio Caralho 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 Eita porra Caralho Suprendo Não O meu controle está desligando velho Caralho Vamos Dê-a-la Caralho Eu estou acordando Ficaram para usar algum kit타 Aparam Retornar em minhas fontes meu controle desliga só fica funcionando na loja do lado do lado direito não funciona tá foda mesmo, vou comprar outro vai filho come get your birthday present backpack here level two laser sight here level tree É minha mãe Será que é a mamãe? Parabéns Vai falar que tá ruim Onde que ele tá lá? É? Ele sai falando igual Na vida real Vai falando no celular e Caminhando É, tá falando com a mulher Tá falando bem manso né Quando tá falando com a mulher Com nós é macho Com a mulher ela Com a mulher que é minha Tem um medo Olha lá Tem medo da mulher né Com a mulher é falamantinho Com a gente parece que é dar o rabo Ela aí com medo Ela aí com medo né É... Como é que é? Que que é? Nada não Vai lá direito rapaz Tá jogando O que que ele tá fazendo? Ele montou Ele montou O que que ele tem que fazer? É... Foda vai morrer Vai morrer não sei o que O filho dele Ah pai você não sei o que Eu falei eu joro Qual é a mãe dele? Qual é a mãe dele? Qual é a mãe dele? Ele ficou quieto Qual é a mãe dele? Qual é a mãe dele? Que que eu sei Que que eu sei 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 A gente tem que ter algum Que eu sei Há um pouquinho E aí Tá carregando que Não. Tá carregando tá bom vai lá E aí E aí E aí E aí a segunda parte Eu arranquei o dente lá na escola, a professora fica tudo, ai meu Deus, tá saindo. Ó pai, ó pai, arranquei. Ó pai, arranquei o dente, pai. Cara, é que mesmo. Pega bala. Pega aí, ô menino. Vem aí, você vai poder te beber. Vem aí. Eita, velho, tudo, cara. Esse cara aqui, hein? E aí, o cara é ruim, né? Opa, tá quebrado. Opa, tá quebrado. Aqui, é só vim. Tem, tinta, tem, tinta. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, ele grudei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aqui pra dentro Ó, vou pegar esse cara aqui Vamos ler ele lá Ele tá aqui, ele tá aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem outro time, tem outro time Vigila! Vigila de novo Tem um quitão aqui, tem um quitão aqui Vem que eu vou morrer, vem que eu vou morrer Jaro, 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 morri Tem outro cara aqui, tem outro cara em cima de mim Tem outro cara em cima de mim aí Não, não, não Tem um revivinho, mano, tem um revivinho, meu Sai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai ai, não para de dar tiro, cara, mano . . . E aí E aí E aí é uma coisa em nada que sobe essa porra aí só sobe para você o se venta aí eu acho que a lafilhane é dois tiros cai tô com 3.000 de dano nela eu postar eu não posto nada não só posto as merda nossa e daí bota hein tem um lá que tá com 2.900 de visualização falei caralho é que eu parei o pé do pé sim tá lá pô você não viu não postei pô você entra na tweet lá tem os links entra no meu tweet lá embaixo tá escrito lá o facebook youtube aí tá no youtube e no facebook e o pior que assim você fica 3.000 333 horas de vídeo aí você fica vendo eu tenho que ver de novo a 3 horas de vídeo é foda mano é hora que eu lembro onde é que tá tal mas tem tem hora que é foda ficar vendo para depois editar é muito trampo não mas você jogou pô eu acho que você jogou ah é verdade é mata o cara que deu uma rotatória é e aí 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 Puta, só um tiro Só um tiro, só um tiro Porra, aqui, 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 aqui O cara saiu correndo, ô vigoroso, você foi lutear, velho, o cara Ah, velho, porra, mano O cara atrás de mim, acertou eu, mano, você foi lutear a porra do cara Vai lá que ela tá rilando no lado esquerdo Aí, ela rilou, velho Ah, mano, você foi lutear, é, você foi lutear o cara lá, mano Por que você atira na agenda, nos caras que tá atirando, você vai... Lógico que foi Ô, Ramon Aí não dá pra me... Sei lá Ó, mas eu fiz o esquema ali mesmo, porque na hora que você tava rilando lá, eu tava ajudando você lá Aprenda a fazer cover, tá vendo? O cover é isso Você vai rilando, o cara fica do lado, tal, tomando o tiro Aí você viu, aí você viu, né, você viu como é que joga Meu sangue é COD Nós dois ia morrer ali Não, mas eu deitei a Bangalore Deitei a Bangalore e a gente deitou o... O, acho que o Pathfinder, né Faltou só o Rache Faltou só o Rache Faltou só o Rache Faltou só o Rache Ok, então vou na estratégia Eu estou pronta para isso Qualquer coisa Este é o seu campeão Quando este é terminado, vocês vão saber o nome de Chabroka Eu sou Deathmaster, lembre-se, qualquer arma é melhor do que sem arma Claro Claro que vocês vão morrer A civilização ainda... Deixe os jogos começar Eu acho que devemos ir lá Separa, 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 separa Não é melhor que eu morrer Eu posso ver o que eu morrer Eu posso ver o que eu morrer Certo, eu morrer eu morrer Daqui ação Ei, porra, esse eu morrer Tem um que morrer Ok, vai lá Eu vou fazer um que morrer Quasei que morrer Eu não tenho munição, velho. É o senhor, é o senhor. Ah, não está aqui. F***. 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 Pega ele aqui, mano. Ah, não dá, né? Pega eu, hein? Bora aí, cara. Ah, agora não dá, velho. Rival aqui. Repair. Pegou eu minhada, né, velho? Que tiro, hein? Caralho, vocês fizeram porra nenhuma. É só porque o Sinho matou três aí. É Kill Leader, cara. É, só quando eu jogo com a Left Line, eu fico atrás de vocês, né, mano? É. Ele era Kill Leader aí. Quando eu jogo com a Left Line, eu jogo pra ajudar. Agora, quando eu jogo com a outra pra não ajudar, eu jogo sozinho. Olha como eu faço aí. Agora segura, hein? Por que que o moleque desistiu aí? Bota a fronte aí, velho. Ixi, a mulher dele chegou, fudou. Que fudu, hein? Bora! O que que tem que fazer com essa manhaquinha? Ah, é. Eu tenho que ver o que é aqui, velho. Diária, diária, rampa. Espare bem que essas balas. Reformenigan. Ah, não. Sobreviva, ventinho. Não sei o que. Replicar dez vezes, mano. Você tá doido? Oh, eui. Ah, eui. Muistir será sól comigo, disse que eleatchou peças pra ele. Ah. esser de estar presente. Esse é o teu campeão. Eu vou fazer esse mundo lutar. Gibraltar é o Jumpt Master. Você está em boas mãos, fama. Meu Deus do céu. Está com 5 minutos de dano. 10 partes. Eita, não dá para ir não. Já fui. Olha lá, olha lá. Vou meter no cara ali. Olha lá. 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 Todo mundo caiu ali onde eu ia cair. Eu caí na hora que saiu a nave. Eu tenho culpa que é o jogo da assistência para os caras. É, você não viu que os caras caem primeiro que a gente? É foda. Não, mas aí não. Eu caí na hora que deu a opção para cair. E os caras caem primeiro que nós. Faz mal mentira essa aí, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não posso esperar a essa combate, amigo. Não se preocupe com mim. Eu vou ter uma mão que sejam. Ou duas mãos que sejam. Eu não tenho nem para lá. Olha lá, você viu? O cara cai junto aqui nós, olha lá, olha lá, viu? Não, vou cair lá pra frente, o buraco alto. É, vou cair aqui no buraco aqui, olha. Bate bem na ponta mano. O tubi pode ajudar o buraco, o tubi não pode fazer o buraco, coitado. O Kp-2020. Olha, pega aqui, olha. Polição pesada aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. O tubi pode ajudar o buraco. 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 Jogar um buraco. Sim. Decoi Atenção, entrega o pacote de cuidado Deve ter um pacote de cuidado Deve ter um pacote de cuidado Deve ter um pacote de cuidado para nós Cara, subiu? Alguém morreu lá Alguém morreu lá Ele desceu Você está indo? Você está indo? Eu acho que esse lugar precisa de um pouco mais... eu A extensão light mag aqui Level... Usa um grapple A outra foi querer explorar essas fotos para as aranha aqui Mano Fudeu para nós aí Vou morrer para as aranha ainda Vamos morrer para as aranhas Vamos morrer para as aranhas ainda Vamos morrer para as aranhas ainda Ah, mano Frag out Frag out Frag out Frag out Não se preocupe, eu estou aqui Frag out Frag out Frag in Frag out Estructados Frag out Estruct� Frag out Frag out Frag out Frag Power Fragligt Onde eu deitei, onde eu deitei, onde eu deitei É burro hein Onde eu deitei lá Eu tô aqui ó Ah velho porra Eu aqui ó Ai papai foda Ah velho porra Eita Ah velho porra Ah velho porra Eu te conheço pra dentro Eu tenho você amigo Não fi, aí não tem lugar não fi Vambora, vambora Vambora Tô um esperto pra caralho Não vai não Agora você vai ficar preso aí, vai morrer aí Mas é burro mesmo, você não sai daí Rapaz, é que nem você não Você não sai daí mais não fi É burro pra caralho Olha o outro também Meu Deus do céu Ainda bem que eu não participei disso aí Ainda bem que eu não, ainda bem que eu não participei de sair Meu Deus do céu Era melhor eu ter morrido com os caralho ali Deixou eu morrer, não fez porra nenhuma Ferrou com as aranhas lá, que as aranhas me lascou Eu matando os caras lá, vem as aranhas por trás Ai, pai, pai Ai, eu nem quis atirar nas aranhas, que eu tava com 80 balas Como é que eu ia fazer? Ixi, eu tava atirando nos caras lá, mano Pode ver o vídeo lá, eu tava atirando nos caras Não tava nem preocupando com as aranhas Tá, e a aranhas em mim Tá Tá Não, eu tava acertando nos caras lá, que eu derrubei ainda Como é que o cara faz isso, ô vigoroso Como é que os caras Vê que o cara tá rufando, o cara vai lá e atira nas aranhas pra foder nós ainda Não precisa de inimigo, não Que pariu Ele tá bem, todo mundo tá bem Tem nada além de inimigo, não tem tudo mais É melhor ele ir pro time dos caras Quem é seu campeão? Cara mais rufo? Cara mais rufo? Cara mais rufo? Cara mais rufo, cara mais rufo Cara mais rufo, cara mais rufo Cara mais rufo, cara mais rufo Cara mais rufo, cara Vai cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui Cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui Olha, olha, olha a hora que ele cai Parece o filho da puta do Yussi Ele já tá com arma já, porra Cadê ele? Ah, vai ter que ajudar o Bruno, tá vendo? Eu ajudo o Bruno lá Ele vai morrer, mas eu vou matar ele Vai, mata ele, eu não vou dar nenhum tiro Quitou Toma Ah! Eu acho que isso significa que você está em clean room duty por um mês Frag out Outro me Ele é bom Ele é bom Que foda, mano Agora foi o último Já talvez ele Não tem essa não, de ficar esperando o cara morrer não Aqui é foda Cara aqui embaixo, ó Só um tiro aqui, ó Desceu, desceu Bruno, vai Bruno, faz uma coisa aí, faz qualquer coisa aí, Bruno Agora me rira, tá? Me rira que ele vai se rirar, porra Aquei Vem pra trás, vem pra trás Ó, cara ai, cara ai, cara ai E aí E aí Mas matei alguém aí né Pelo menos matei alguém Fiz quantas kills aí Aham Tem que jogar aquela offline velho Porque não dá Não deixa que eu jogo Você joga? Então eu vou jogar o Cautic É mas tem que salvar velho Não tem essa de ficar indo atrás dos caras pra matar não Você volta É o primeiro que eu hein Você volta Você volta E rila nóis É o primeiro que eu hein O outro foi O outro foi lutear lá no meio do Eu tomo uma Caiu E aí 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 I'm the Jum Master, let the research begin. Prepare for certain death. We should call that central there. I'm the Jum Master. Right in front of me. Enemy over there. We should be stepped on. Atrás de... Atrás de você, bro. Level 2. Atenção. First blood. First blood. Take up. First blood. Second blood. Second blood. Place gas trap. Gas trap deployed. I have a subject in view. My vision is clear. O cara pegou o cara nas costas, mano. Aí. Use a new variable. Arriba as costas. Last one. No. Aye! No. You got it. The target. No. Yeah. It's up. I'm not elbowing my ship. Notikka if I do the in the pit. It's too late. It's too late. It's too late. The target is too late. The target is too late. Sai! A porra, mano Soltou o robôzinho Vai Bruno, mata A porra, mano, sobe Porra Solta o robôzinho aí, Zé Ruelo Quando você for, você tem que soltar o robôzinho Vê lá, calma Tá ficando louco Você rilou nós lá e foi pra cima dos caras Mobile, respawn começa a ouvir Esses paquinhos de cuidado provavelmente mudarem a Delta em nosso favor Eu tenho que tomar um upgrade agora Está perdido Eu tenho enhancedo meus métodos com o robôzinho Olha Pilar de merda Pilar de merda Pilar de merda Tá ficando saindo energia Eu descobri a localização do próximo arco Veja sua mapa Pilar de merda Caralho mano, só dei 3 vezes e vim de dano Fiz mais que sua obrigação ainda Bora, pete, e tem munição não Onde é que o cara vai fazer isso? Se você for aí, eu vou aqui mano, só pode fechar? Ele morra sozinho aí. Se você for lá, ele se cura sozinho. Pelo merda. É boa para ficar distante da gente. Não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Vai, pode ir. Pode ir. Vai agora, pode ir, pode ir que está do seu lado, jogando gás. Olha lá, pulou, pulou, para cá, está para cá, está para cá. Não faz porra nenhuma. 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 O que é isso? O que é isso? Só um escritório. Um segundo. Nós estamos dentro do próximo ringue. Um resultado positivo. Eu sugiro que fazemos uma pesquisa nessa área. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, levantou aí. Espera aqui. Vi que tem aí. Vamos lá. Vem, 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 Bruno. Vai até a porta aí, vai até a porta aí. Espera aqui, ó. Vamos lá. Eu sugiro que nós analizamos os lugares. Deploying a variável. Abra a canosta. Vamos lá. Se inscreva no canal. Introducindo uma nova variável A Arqstar entregue Um segundo squad está nos atingindo Vem, 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 vem para trás Cadê a Arqstar? Desenvolvido e esperando Desenvolvido o sujeito As recompensas do paciente podem ser uma variável decidida Desenvolvido e esperando Um encontrado Está embaixo, está embaixo Vamos para essa área Foi Desenvolvido Introducindo uma variável Pega o Head Shield ali Tem uma arqstar Pegar velho Guarda aqui Guarda aqui Estranho Reloading Estranho Não, empurra Reloading Estranho 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 Não se preocupa Estranho Tarsana, respawn began. Gastron deploy. Firing out. E para cá, vigoroso. Está cheio de gás aqui. E para cá, espera. Nós devemos inspeitar essa área. Ele fez o que, você quer? Isso é aqui, ó É pra cá, velho É pra cá 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 Tá com gás lá em cima Tá com gás lá em cima É pra cá É pra cá Tá com gás lá em cima 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 O que é isso? ooooh 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 só foi o bruno ficar quieto que nós ganhamos ó ó caramba mesmo quatro cinco assistências chum tiros da porra Eu não acertou nada com essa gun aí, mano Tá louco, era pra acertar o cara ali Não tira dano não, essa porrinha Só faz barulho Tira dano não Começa a dar dano depois que você consegue acertar as 513 do tiro nela Tira dano não, cara Tira dano não escuro Tira dano não Tira dano não Tira dano não Tira dano não Eu não caí nem uma vez, hein Cada um caiu duas vezes Não é mentira não Tira dano 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 não Eu dormi que eu tenho que acordar cedo, mano. Já começar a trampar, ô, Bruninho? Já. Pensei terça. Eita, bichinho. É louco. Falou, moçada. Até amanhã. A última, pô. A última, a última. Ah, fui, fui, fui. Fala, Bruninho, boa descanso, né? Eu acredito em arte. E pinball. Eu amo pinball. Fala, pai. Pronto para ir. Viu? We fear what we do not understand. And I fear nothing. Introducing your champion. Fulgret bot for death. I fear nothing. You can't kill a Watt. Sun? I didn't see you coming. I didn't see you coming. I vow to you. I fear nothing. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 20 derrubados, eu já tô fudido. Tava lá, ou você faz 10, ou 10 negócio de cifadeira lá, fazer 10 coisas, ou senão eu fui apertar aqui pra mudar 20 kill agora. Watch your side, and never quit. You're off key. Syndicate's gonna regret letting Mad Maggie off her leash. I enjoy many things, but death is what inspires. Introducing your champion. Very good guy ainda. Too aggressive? I keep forgetting I'm supposed to be timid. Andado. O que é isso? O que é isso? Que lasque aí Ele tá dentro da casa, ele tá dentro da casa Ele tá dentro da casa, tá tudo trancado aqui ó Eu preciso de... que minuto são aí? Apesar que eu tô com 60 Caralho, cara me deu 3 tiros só mano Caralho 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 Ilusionista Você que chamou ele? Faz alguma coisa se some a rola dele Fazer somi Delícia Eeeh Gigi Gigi Você tá ficando doido Você tá ficando doido Tá ficando doido Fiquei pra rua Fiquei pra rua Você tá ficando doido Você tá ficando doido Me e uma arma Você sabe o que é? É uma coisa não Cabei meu lugar sair dele Bora, 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 bora Eeeh Fiquei no meu lado Tá dormindo Acabou na face da Kay Eeeh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Alô?